no dia 10 tinha já algum compromisso. E no dia 17, eu não vou poder participar, porque nesse horário eu estou na Livraria Jaqueira, em Recife. A gente tem um lançamento de uma antologia, a 12ª antologia que eu participo, e vai ser lançado justamente às 18 horas, o início às 18 horas, na Livraria Jaqueira do Recife. Vou rodar direto de Campina Grande para o Recife, uns 260 quilômetros. Mas Givaldo fica muito à vontade aí, se ele quiser no dia 17, você faz a apresentação dele. Então, essa data, você acha que... Se o colega não vai, então a gente vai fechar aqui com a Viviane. Dia 10 ou 17? Dia 10 agora é o colega aí do... Dia 10 é o muçulmano, dia 17 então fica com a Viviane, e sete dias depois, né, da... Dia 24, né? Givaldo, então... Essa semana, Givaldo, você conversa com ele, beleza? Essa semana, você conversa com o Daniel e acerta essa data, porque aí tu já pega a agenda dele, né? Não, sim, mas assim, é importante que você esteja presente, né? Tem que ser uma data que você possa... Fora o dia 17, eu estarei. Então... 24, então. 24. Beleza? É, eu vou tentar falar com ele, se ele não tiver compromisso para essa data. Eu também, outra coisa também que eu quero falar é o seguinte, nesse período, talvez eu viaje e talvez coincida que algum sábado eu não posso estar presente, mas aí, né, os colegas possam conduzir, a gente pode resolver isso aí com calma, né? Uma outra coisa também que eu quero colocar aqui, eu não sei se vocês estão acompanhando, eu fiquei até preocupado hoje, e esse Google Meet, ele vai adotar uma outra política e que essa política talvez não contemple, eu não sei bem o que é, né? Eu li, assim, que, por exemplo, quando completasse 50 minutos, ele iria avisar, eu não sei se a nossa aqui está dentro do... É bom que a gente leia aí, para a gente adotar isso, ver uma nova política aí, do Google Meet aí, que talvez vai dificultar essas lives. Não sei se vocês estão sabendo disso. Não. Não. Vou passar, eu vi uma... Uma colega me enviou, e aí leiam e vejam o que é ali, porque eu tenho umas coisas que eu não entendi. Mas é desse direcionamento, né, de uma nova política, né? Enfim, mas nós estamos aqui às 9 horas, tem que ser minutos e não caiu nada, né? Até agora. Verdade. Muito bem. Isso. Tem que estar na condução aí, ver alguém que possa falar, são 9 horas e 6 minutos. Ainda tem alguém que gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Eu acho que valeria a pena o Azias falar alguma coisa relacionada à produção do texto, né? E ele comentou a Azias. A personagem aí foi como o professor Gilvaldo falou, né? A gente está planejando aí para um projeto depois da pandemia. Aí essa personagem, ela nasceu na pandemia, né? Essa personagem nasceu na pandemia, e então ela vai refletir sobre essas questões todas aí, esses novos hábitos, essa nova vida, né? Esse novo mundo como o pai da personagem, né? Ficava falando para ele quando estava na barriga ali da mãe. Então, seriam sobre essas coisas, sobre a questão do sentimento, sobre como ele vê o sentimento, o que recomendam a ele, né? Porque no presencial, por assim dizer, a gente percebe algumas coisas, como as pessoas lidam com os sentimentos, a gente vê como elas reagem, a face. Aí essa personagem, ela não vai ter esse contato aí só por meio do Meet, por meio dessas telinhas aí para perceber a linguagem corporal, perceber as relações, né? Ela está vindo aí, essa personagem aí, quando for para fora, né? Está mutado para o professor Gilvaldo. Na sua percepção e na sua construção que você fez aí, eu vou te perguntar o seguinte, é porque tem muita gente achando assim, ah, eu quero voltar ao normal, eu quero sair dessa coisa. Você acha que nós, veja bem, nós vamos ter dificuldade de retornar, de sair desse mundo aqui que nós estamos agora, porque aqui era o mundo que nós estávamos antes, aquele mundo lá que você falou da sala de aula, você até selou isso, né? Que, quer dizer, que a gente vai estranhar algumas coisas lá. Então, eu gostaria que você clareasse mais, assim, como é que você está vendo isso? Você acha se realmente nós vamos ter essa dificuldade de nos readaptar para o que nós chamamos de normalidade? O que poderia acontecer? Para quem está se precavendo, né? Usando álcool em gel, percebendo aí que a tosse é significado aí de coisa ruim, por assim dizer, eu creio que vai ser diferente, vai ser difícil. Assim como, por exemplo, no início da pandemia, a gente via uma pessoa, duas usando ali na rua, numa máscara, a gente já ficava assim, hum, mas que coisa estranha essa pessoa aí quer inventar algum personagem, sei lá, né? Aí a gente ficava meio estranho e hoje em dia a gente percebe que está todo mundo usando máscara e quando se não usa máscara é alguém que vai contra as regras, né? Uma pessoa radical. Um exemplo internacionalmente conhecido era a microgex, né? O cuidado que tinha de estar sempre com máscaras e aquilo despertava uma curiosidade tremenda, né? Verdade. Aí a gente percebe, por exemplo, na China, acho que no Japão, eles quando estavam gripados ou coisa do tipo, eles já utilizavam máscara, né? E não era uma coisa assim, estranha, né? Mas pra gente que não teve esse repassar de informações, a gente acha estranho, né? Então, por exemplo, sei lá, eu tenho esse negócio, não sei se você sou comigo, mas quando eu pego uma coisa que eu penso, poxa, será que muita gente já pegou aqui, aí eu fico com essa consciência pesando, acho que eu preciso passar o que em dia eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu tocar no rosto eu vou me infectar, caso ali tenha tido, né? Tenha sido tocado por uma pessoa que tenha sido contaminada. Então, não sei como é que pode ser. Se a gente for imaginar uma turma, né? Sei lá, na universidade ou então escola e o pessoal sem máscara, de repente, assim, como é que não seria? Com máscara já é meio estranho, né? porque tem muita coisa que a gente acaba deixando de cuidar e acaba se infectando ou infectando outras pessoas, caso estejamos infectados ou as pessoas estejam infectadas. Então, eu não sei dizer, eu não consigo imaginar, mas eu sei que faz ser estranho. É estranho agora no pensar e no presencial a gente vai perceber também estranheza aí. É, essa fala do Ozzy me veio aqui quando eu cursava História na disciplina Antropologia a gente falou um pouco sobre essa palavra, essa categoria estranhamento, né? Porque o estranhamento ele é ele é resultado do contato, né? Ou seja, de alguém com outro modo de vivenciar de uma cultura o contato com uma cultura diferente. E aí, na ocasião lá a gente estava estudando a realidade das quebradeiras de coco e tudo de alguém que é do meio urbano e que vai adentrar esse mundo, né? Mas você precisa enquanto antropólogo para fazer um estudo antropológico você precisa vivenciar a realidade delas das quebradeiras de coco que eu fui aluno da professora de Magaioso a Messe Leme conhece e ela ela tem um trabalho voltado para as quebradeiras de coco então ela precisou vivenciar morar um tempo lá para que a realidade que para ela a princípio no começo da pesquisa era estranha se tornasse familiar para ela quando ela adentrou a esse mundo das quebradeiras de coco para poder construir o trabalho dela chegou um momento em que para ela era familiar aquele ambiente e o estranho passou a ser o lugar onde ela viveu a vida inteira anteriormente então isso aí eu acho que dialoga muito com esse momento que a gente está vivendo de pandemia porque na minha percepção nós não voltaremos sabe aquela história de banhar no mesmo rio você não consegue banhar no mesmo rio eu acredito que não teremos mais porque tem gente ainda no saldo achando que vai voltar para o mesmo mundo de antes esqueça não vamos voltar mais para o mundo de antes nós estamos por não é interessante isso eu concordo com você e outra coisa que eu ia falar também é o seguinte eu acho assim que houve uma onda uma maré que veio e que nos empurrou para dentro de casa aí vem a questão que bom que foi para dentro de casa porque nós poderíamos não estar dentro de casa e nós poderíamos ter sido empurrados inclusive para voltar lá para Lamparina e não foi agora tem outra coisa que vai acontecer se eu estou falando de onda se eu estou falando de maré tsunami a onda vai voltar novamente que é o momento em que todo mundo vai querer sair vai querer tomar sorvete e tudo em excesso ou seja nós não vamos ser mais o normal porque nós vamos buscar o extremo vamos tentar compensar o que o momento não nos permite houve um caso não sei se vocês leram uma coisa me chamou muita atenção não sei se foi na Europa ou na Alemanha um caso eu não sei se isso foi no contexto da peste negra e que as pessoas passaram uns três dias ou mais na rua dançando em êxtase inclusive os padres nossa senhora então eu eu temo que a gente entre num estado assim porque nós estamos muito preocupados e é para estar preocupados com as transformações ecológicas no meio ambiente mas nós não estamos atentos às alterações psíquicas entendeu nós não estamos atentos a isso por isso que eu digo que há entre nós que não seja mais um de nós então assim é possível que a gente entre e tenha algum fenômeno que possa vir a ocorrer tipo aí de você ir para a rua e não voltar mais você gostar tanto daquele negócio ali e perder enfim se esbaldar então assim a gente tem que ter muito cuidado com esse retorno porque vai ser a porteira vai abrir e vai ter aquela coisa além de todo mundo pulando por cima do outro a gente tem que voltar aos poucos esse é um conselho que eu estou dando entendeu e a gente está dentro de casa poderia não ser poderia não estar entendeu depois eu queria passar para eu gosto muito dessa viver olhando se contemplando eu queria que você olha o personagem aí tem gente que aproveita para escrever eu queria aproveitar também a Mersilene Mersilene eu queria que você dê um convite para que você se prepare aí para falar de Caxias da história de Caxias contar para os nossos colegas porque o Tassido já falou da cidade dele lá e você pode usar foto você pode falar da balaiada e falar dos pontos turísticos e você já está convidado já tinha pensado assim mas é oportuno a sua presença também por isso e prepare aí o seu material porque vai ter um momento que a gente vai você vai falar de Caxias da arquitetura da história e a balaiada e tudo aí certo deixa eu limar porque quando você estava falando aí você foi jogado para dentro de casa interessante isso aí porque eu lembro aqui nós falamos do caso do rapaz que cometeu suicídio ontem e aí eu lembro do prefeito Firmino Filho lá em Teresina porque ele por 16 anos foi prefeito de uma cidade e ele viveu a vida pública na intensidade da gestão pública assim como ninguém eu acho que pensar Teresina hoje você não consegue nem saber que o doutor pessoa hoje é o prefeito você não consegue nem imaginar que hoje ele é o gestor tanto é a cidade estranhou ele ser o prefeito que hoje 60% das pessoas que votou nele no dia desse já esqueceu dele é a gestão 60% não gostam da gestão dele então assim e na memória das pessoas o Firmino é a mais presente a memória mais presente então assim quando o Firmino deixa a prefeitura ele entra em paranoia porque ele volta para dentro de casa e volta para um antigo trabalho no Tribunal de Contas onde não era a vida dele aquilo tá ligado aí não era a vida dele eu imagino porque agora o caso foi arquivado o juiz bateu o martelo e arquivou o caso ou seja entendendo de que ele realmente deu cabo da própria vida porém ele se atirou do prédio abaixo exatamente o que que ocorre ele passou a tomar remédio porque ele era uma pessoa que ele estava tão intensamente na vida pública que ele gostava de cuidar das pessoas quando ele se viu na impossibilidade de continuar na gestão a impressão que deu tudo que foi vivenciado a partir dos depoimentos que foram colocados ele se sentia angustiado por não estar fazendo aquilo não estar cuidando porque ele controlou de uma forma a pandemia enquanto ele estava na gestão de um jeito que quando ele saiu da gestão não continuou da forma que ele imaginava e aquilo ali foi gerando uma angústia segundo conta só que há no depoimento dele também em questões outras pessoais isso entra na fala de uma pessoa que trabalhou com ele no tribunal de contas então aí a gente vê outras coisas que ele passou a vivenciar que a gente que só ele mesmo sabe né que mas eu eu cito essa questão do eu acredito que no caso dele especificamente ele passava muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa quando ele estava na vida pública poxa um cara que varava a noite ele ia só dormir e voltava de novo no dia seguinte praticamente ele entrava sete horas da manhã na prefeitura então assim eu fiquei observando muito isso essa história aí do antropológico do exótico e do familiar as palavras são essas mesmo que estão lá na literatura da antropologia exótico e familiar então o que era familiar para ele era a vida pública praticamente quando ele muda o cenário a coisa desanda impressão que deu e é mais interessante isso aí é a equação que vem mais ou menos na minha cabeça ele cuidou de todos e esqueceu da pessoa mais importante que é ele mesmo quando ele se viu aí ele não teve esse eu para o amparar no momento que estava em casa e essa é aquela coisa um pouco do que o Jovão falou e aquilo que eu coloquei também quem de mim espera lá do outro lado da travessia então ele fez tudo pelo pastor dizendo para os outros quando ele voltou cadê ele olhou não tinha ninguém aí ele olha um fazer imenso exato no inquérito no inquérito policial ele demonstra uma preocupação com o que as pessoas vão pensar dele também porque é lá está dizendo assim que ele começou a tomar alguns remédios para tentar superar um desconforto que ele passou a sentir só que esses remédios passaram a fazer um até um efeito psicológico nele ele dizia que ficava muito ali parado no tempo ele chegava a ficar aéreo diante e aquilo ali começou a interferir no trabalho ele passava a não executar e por isso que ele essa moça que prestou um depoimento essa mulher que prestou um depoimento que trabalhava com ele ela chegou a dizer que ela precisou fazer trabalhos para ele porque ele já começou a interferir até no trabalho dele interessante isso e aí ele ele contava para ela que como se ele tivesse medo do que a família receia do que a família ia pensar sobre isso talvez aí tenha gerado a grande conclusão para o desfecho que houve é uma hipótese mas o fato é que o juiz arquivou o caso e aí tem essa pergunta aí um pouco quem de mim voltará para esse novo momento exatamente o que vai restar de nós o que vai sobrar de nós aqui de construção para viver esse novo momento aliás quem de nós está vivendo esse momento isso é muito importante isso aqui tem coisa muito profunda mesmo dentro do limite da condição humana mas a Mites vai falar agora que ela está pensando e já fez ali depois eu quero ouvir a Viviane aqui no Brasil é uma situação sui generis a gente está diante de um torpô diário já há muito tempo então na terra plana deles o mundo não gira capota então a coisa está terrível um negócio terrível é inacreditável a gente escutar tanta barbaridade houve alguns momentos em que eu fiquei muito mal eu me deixei abater por o ambiente carregado demais de loucuras demais não só loucuras mas as piores incongruências que eu já vi que eu já vi na minha vida inteira é o país sendo fatiado direitos de muitas pessoas sendo jogado no lixo tudo isso é uma situação aterrorizante e pior ainda a gente vê pessoas que a gente gosta e que a gente convive defendendo todas essas loucuras né essas coisas malucas então é um momento de torpô muito grande para a gente né quando você começa a ler as manchetes de fora do país você sente o impacto de tudo que está acontecendo aqui é um ambiente extremamente sombrio tenebroso não só pela pandemia mas pela negação da pandemia pela negação dos fatos então assim a gente eu mesma tive um processo violento nessa pandemia processo violentíssimo né quando as pessoas começam a falar que são do bem e eu começo eu estremeço sabe eu tenho que ressignificar essa palavra do bem sabe o que é do bem eu tenho que ressignificar as cores da bandeira brasileira eu tenho que ressignificar é a palavra até a palavra a Deus até a palavra a Deus também até a palavra a Deus hoje quando o camarada diz assim sou cristão eu corro as lênguas sabe então eu sou uma pessoa muito eu tenho o pé muito no chão embora a minha cabeça esteja lá nas galáxias mais longínquas mas eu não sou uma pessoa deslumbrada eu estou muito longe de ser uma pessoa deslumbrada e quando eu vejo essas pessoas ah e Deus e Deus eu estou começando a ficar chateada com isso eu estou começando a ficar incomodada com isso e até para um conhecido meu que inclusive eu convidei para cá ele falou mas eu sou ateu me disse assim eu disse olha eu estou quase igual a você sabe porque eu não acredito no Deus que esses homens criaram eu acredito no Deus ou na energia universal que criou todas as coisas mas esse Deus que eles criaram aí eu não conheço eu desconheço eu não aceito e assim eu até excomungo a coisa chegou num ponto tal que a gente precisa de ressignificar todos esses termos todos esses conceitos então está muito difícil entendeu muito difícil eu que dava importância a certas coisas eu não dou mais eu que tinha uma paciência longa a minha paciência encurtou assim um décimo eu estava um décimo do que era né e é como se você tivesse compreendido nesse momento que você não pode compactuar com o mal e você tem que dar um basta sabe é muito é muito é muito é muito é muito é muito só estou porque o microfone está 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 coisa no meio aqui eu tive eu não sei o que aconteceu comigo quem assim quem é mais próximo de mim sabe que eu vinha falando do que está acontecendo hoje eu não sofro não sofri esse processo que você estabeleceu eu sofri isso antes entendeu então quem foi meu aluno as pessoas mais próximas de mim sabem do que eu vinha falando inclusive eu falei algumas coisas que pode estar lá na frente algumas coisas que eu até espero que não aconteça e eu vi eu vi isso né e eu vi meus colegas assim aquelas coisas que eu estava vendo que eu falava e que eu falava sozinho eu estou vendo meus amigos se desmanchando por isso então assim a gente tem que ter muito cuidado com esse isso aqui é um inferno a gente está vivendo o inferno de Dante o que que é esse inferno é que você pode se transformar no bicho mesmo você pode sair do teu estado de equilíbrio de serenidade e se transformar num monstro essa questão do bem essa questão eu venho essa questão também do bem eu venho acompanhando isso e eu até já falei sobre isso até no fui entrevistado do programa do Zulimar eu falei isso essa questão da transformação da alteração geomagnética que a Terra está passando que a mudança dos polos e com essa polarização de certa forma tem a ver com isso então lá onde você apontava o bem não está mais lá nem o mal que você achava que é o mal é o mal e esse momento é o momento em que a verdade é a tua olha a responsabilidade você tem que ter a capacidade aí um pouco daqui a ver de gerir isso aqui e você vai ter que interpretar isso aqui então nós estamos num momento que você não pode nem ir para trás nem para frente essa questão de normalidade não vai ter acabou e aí você tem que estar olhando para dentro de si o que eu estou sentindo meu Deus o que eu acordei hoje aqui que coisa é essa que está embrulhando no meu estômago porque nós não vamos ter mais referências eu falei das pirâmides assim é muito você é a questão do óbvio o óbvio por ser óbvio a gente não vê uma frase que me marcou muito e se nós fôssemos peixe vivêssemos dentro da água nem peixe a última coisa que nós perceberíamos era a água porque a água é o óbvio então assim nós estamos nós não vamos mais encontrar nada ali assim quando você vê uma árvore você acorda todo dia tem uma árvore lá um pé de manga um pé de coisa no outro caso você meu amigo você nem sabe o que ela está te fazendo ali como referência você já imaginou amanhecer o dia e ver do sol nascer para um lado e nascer para o outro você está ferrado você queria a sua referência e nós estamos caminhando para isso nós estamos caminhando para perder as nossas referências civilizatórias os pastores abandonaram os públicos nesse momento nós estamos pensando em espiritualidade mesmo não é de religião espiritualidade e esse Deus que você falou esse Deus aí que Coca-Cola que Deus é fiel e porque entrou na briga do vizinho porque que Deus é esse cara Deus é este entendeu ou Deus é fiel virou o carro lá do meu inimigo Deus é fiel que é isso cara fazer Deus fazer Deus para a minha para a minha lama só lhe interrompendo aí teve um gospel que mandou um monte de coisa para mim assim sabe eu peguei mandei uma chave para ele de uma caneca que dizia assim Jesus te ama porque ele convive com você é exatamente então e aí está a coisa eu acho que nada mais humano do que Deus que está sendo criado aí as pessoas estão indo para o tapa as pessoas estão cuspindo na cara do outro em nome de quem então é uma crise nós estamos passando por uma crise eu vou falar uma coisa bem aqui para vocês e eu espero estar enganado eu venho falando isso há muito tempo nós vamos entrar numa guerra de cunho religioso nós estamos no meio dela eu já falei sobre isso um colega me deu uma carona eu venho saindo da escola e ele me deu uma carona e quando eu olhei ele tinha um porrete dentro do carro aí eu perguntei rapaz esse porrete ele disse eu estou preparando para uma guerra aí ele falou uma guerra religiosa ódio e tal então isso não é brincadeira uma das coisas mais importantes a gente ouvir porque as respostas elas vêm de quem você menos espera de um bêbado de um louco entendeu e eu sou muito de ouvir olha o que eu disse para vocês que eu sou muito da oralidade de ouvir então eu eu entrevistei Jesus Cristo na praça da família eu estava lá com você nesse dia então assim eu eu me afastei de muita coisa o Renato Menezes ele sabe disso que é o presidente eu fui lá várias vezes o Renato ele ficou assustado e rindo na minha cara de olha está acontecendo isso vai acontecer isso no Brasil tal 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 ele ficou assim aí hoje ele me disse o que eu falava aí como eu vi que eu estava só de novo eu vou entrar para o meu casulo e o que eu vim é blindado aqui então hoje eu não eu não entro nisso mas eu sofri naquele momento ali e eu estou vendo meus colegas que tinham uma postura assim muito elegante da discussão hoje eles estão descendo ao nível plano e esse aqui é o perigo é você sair de onde você está de onde você é e descer lá para o fundo poço do inferno isso é sério agora é assim o que eu vejo é que sempre que a história isso aí é a história da humanidade sempre que a gente teve um momento assim de grandes trevas mesmo de se rechaçar a ciência de se rechaçar o conhecimento de se rechaçar o que é óbvio e que eles foram para a crendice para fundamentalismos essas coisas todas quando eles desceram o mesmo fundo foi depois disso que veio renascensas né a gente teve várias mudanças pontuais onde a civilização ela foi para o fundo do poço e depois ela ressurge com novos padrões então isso a gente vê uma tendência uma tendência secular todas as civilizações passaram por isso ela vai inclusive o livro que é um livro maravilhoso chamado I Ching que é da China antiga das dinastias antigas ele fala sobre isso são 64 hexagramas né a configuração dela é tanto musical como numérica então ela mostra a subida o apogeu o declínio e a subida novamente então ali tem a história da humanidade a história dos universos e ele mostra com muita propriedade você vem num diapasão você vai ao maior nível daquele momento consciencial aí depois você decai e depois quando você sobe a ascendência é muito maior porque o nível de consciência que surge é muito superior ao anterior que estava no ápice então é uma coisa helicoide ela vai volta vai e volta fazendo aquela espiral e subindo então eu acredito que o novo modelo né o mundo que está gestando outro mundo ele ele vai vir melhor mas até chegar lá nós vamos viver uma sopa quântica um um total esfacelamento de todos os conceitos para que a gente possa gerar novos até esse mundo parir seremos suas dores e contrações oi até esse mundo parir nós seremos suas dores e contrações suas dores e contrações então eu acredito nisso então a gente vai descer ainda mais a gente vai ter que ter estômago para ver isso descer piorar ainda mais talvez uma guerra entre pessoas não sei não sei como vai chegar tanto ou se vai chegar tanto então depois a gente vai e começa a subir a curva os insatisfeitos de hoje que somos nós nós somos parte dos insatisfeitos do que a gente está vendo nós somos os responsáveis pelos novos conceitos que vão vir porque a nossa insatisfação a nossa indignação ela vai gerar um fruto excelente eu estou escrevendo acho que você também está escrevendo muita gente está escrevendo e muitas pessoas elas estão se unindo agora eu falei hoje ou foi ontem para a Nádia porque é uma união ela veio mas ela saiu um pouco antes porque ela não estava se sentindo muito bem então ela está diante de um contexto pior talvez do que o nosso porque está no quintal dela na frente da casa dela no quintal dela também mas ela está vendo que a coisa está muito difícil para onde ela está lá né e eu falei para ela olha Nádia vai piorar porque isso está se espalhando no país inteiro isso vai piorar e você vai ter que se manter em equilíbrio para você lidar com isso sabe e elevar o problema para outro nível de consciência porque como disse Einstein você não pode resolver o problema dentro do mesmo nível de consciência que ele foi gerado né aí entra os sistemas mitológicos né Hércules só mata a Hidra de Lerna quando ele levanta ela acima da cabeça ou seja ele levanta a Hidra acima do nível de compreensão que ele está então ela só pode ser combatida num nível superior de consciência não naquele nível que ele estava por isso que ele tem que elevar acima da cabeça então os sistemas mitológicos eles vão nos ensinando que todo aprendizado tem que ser usado agora a nosso favor porque se a gente perde o controle se a gente perde a referência interna nossa a gente está perdido agora a indignação nossa é válida porque ela vai gerar um fruto excelente diferentemente daqueles que tem indignação e não tem nível de consciência nenhum né aí eles vão para a barbárie eles vão para o enfrentamento assim corporal até ou então de que cada um queria ter razão nós não nós vamos usar nossa indignação como combustível para gerar novo pensamento uma nova forma gregária uma nova maneira de ser é isso que está dizendo por exemplo até da vida de Fritio Capra é isso que está dizendo o ponto de mutação de Capra também é isso que falam vários pensadores então nós vamos gerar novos padrões né e para isso a gente tem que usar o combustível da nossa indignação para isso né para dar esse impulso novo né acho que foi para isso que a gente veio não é à toa que a gente vem se preparando há muito tempo a questionando mil e um modelos há muito tempo então a gente formou um pensamento crítico e que ele vai dar frutos ele já está dando frutos né pelas coisas que a gente fala pelas coisas que a gente escreve pelas palestras que dá então a gente já está formando essa esse novo modo de pensar né por assim dizer numa coisa mais justa eu não acredito num Deus que que aceita que as pessoas morram de fome que as pessoas morram de doença eu não aceito isso não aceito é indignado a gente fica indignado de ouvir pessoas dizerem ah morreu porque era vontade de Deus não era não era vontade de Deus que a gente tivesse 520 mil pessoas mortas fora as subnotificações que na verdade já deve passar de um milhão né você fazendo os comparativos ano a ano que eu estava fazendo junto com um colega meu dá muito mais de um milhão se você comparar as médias de mortes dos últimos 10 anos dá muito mais de um milhão né fora o meu irmão mesmo morreu com covid o teste dele foi inconclusivo e o óbito dele não saiu com covid mas ele teve todo o tratamento de covid ele teve o enterro de covid ele teve tudo tudo de covid aí bota que a doença foi outra aí bota assim entre parênteses com suspeita de covid porque o teste deu inconclusivo então ele meu irmão entrou nas subnotificações ele não entrou no score geral do covid e assim são milhares milhares né quer dizer é um momento extremamente delicado né o trem da vida está andando e a gente não pode abandonar o nosso vagão a verdade é essa né seguir até o final da estrada para que a gente possa entrar em novos trilhos porque não não tem como mais a gente continuar com os trilhos que a gente dá porque senão a gente vai inviabilizar a própria consciência a própria civilização vai detonar logo tudo de vez né e tem umas coisas em paralelo a isso também tem o que está acontecendo o que vai acontecer a nível de transformações cósmicas né as grandes descobertas as grandes revelações né que a ciência vai fazer em pouco tempo vai nos impactar né enfim coisas que na área aí da astronomia da bio sei lá astronomia coisa aí que vai nos impactar né então a gente está muito olhando também para o nosso umbigo que está acontecendo aqui na área política né econômica etc mas tem algo a nível tipo assim nós vamos ter aquela diferença do geocentrismo com o heliocentrismo nós vamos ter agora também talvez seja a constatação de outros seres por aí né e nós e muitos muitos não não estão preparados para isso e professor talvez talvez nêmesis talvez nêmesis se apresente né e o segundo sol apareça né o segundo sol tem que chegar na verdade nós estamos temos visitantes aí alguns indesejáveis alguns indesejáveis né está vindo aí que vai nós vamos saber dele é aquela visita que vai chegar na tua casa vai pedir café e te pegar de surpresa o Nelson com a sua cabeça ele vai entrar na conversa aí mas o Azir só são 10 horas e 14 minutos aí diga lá Azir não ia falar que como o senhor estava falando que vão revelar futuramente vão revelar essas questões de vida fora da terra e tal e já estão fazendo isso né esses ovnis não identificados anteriormente era só mesmo um pensamento a suposição será que é será que não é e agora a própria NASA está falando é um ovni é um ovni a gente não reconheceu aqui tem uma coisa interessante que agora em junho né oficialmente os norte-americanos ele abriu os arquivos coisas coisas que eles não iam fazer e tem uma coisa também que está me chamando a atenção é que assim muitas autoridades da área estão dizendo o seguinte olha cuidado com essa procura de extraterrestres isso pode dar ruim pra gente vocês estão acompanhando isso então eles eles sabem eles estão eles estão soltando as coisas a conta gota e e essa revelação essa confirmação que os norte-americanos pesquisam na área né que foi aberto agora em junho agora então isso já é alguma coisa já se adiantando alguma coisa que vai vir aí não é e chamar a atenção dizer assim olha nós devemos ter muito cuidado com essas nossas incursões no espaço em busca de mandar artefato aí pode não ser bem recebido e uma outra coisa também é que nós estamos recebendo muitas emissões de rádio entendeu estranhamente muitas emissões que para eles até mapearam o período em que essas emissões estão sendo enviadas eles já mapearam de onde está vindo e a discussão é é algo natural ou é algo artificial então está sendo captado né várias emissões de rádio e só estão então tem muita coisa que está acontecendo olha tem tanta coisa acontecendo nós não estamos contra nem do feijão na panela imagina sabe o que eu percebo é que assim não é sempre existiu isso aí a gente é que está descobrindo agora porque assim a tecnologia está avançando de uma forma tão rápida ou seja a gente está aperfeiçoando formas de enxergar outras dimensões que assim a gente não se dava conta antes por exemplo uma câmera hoje ela consegue captar sinais tem câmeras de alta definição e consegue identificar coisas que você a olho nu não consegue e aí identificaram inclusive como se fosse um espírito recentemente uma pessoa dentro de uma casa a pessoa reclamava que a criança sempre se mexia lá e tal e não sabia o que essa criança tinha e ela botou uma câmera de alta definição em casa e começou a filmar e de repente tinha alguém mexendo na criança então assim talvez a gente esteja começando a a entrar em outra em outra compreensão da realidade a partir também do aperfeiçoamento da técnica só que eu queria apresentar esse rapaz aqui que vocês todo mundo já conhece ele esse aqui é opa aqui Sebastião Sebastião Fonseca ele é um dançarino e por muito tempo ele fez propagandas para a CIA acho que a maioria lembra tem uma tem uma entrevista dele num canal no Youtube chamado A Deriva ele pra mim esse cara encontrou a iluminação espiritual ele ele tem essa compreensão a Amistis acabou colocando aí um pouco dela que ele diz assim tudo que acontece fora de mim e aí é aquilo que a gente já sabe que a gente até debateu aqui na sala no dia do despertar da consciência tudo que acontece fora daqui fora da fora da minha dos meus pensamentos é uma produção dos meus pensamentos é uma produção emocional consciente ou inconscientemente ele em tese ele disse isso agora é importante se você acompanhar a entrevista inteira você vai perceber que o mundo que ele criou pra ele que o mundo que apareceu na vida dele ele criou né conscientemente ele ia percebendo aquilo que a maioria das pessoas não conseguem perceber os insights que a vida vai dando porque os insights aparecem às vezes a gente consegue enxergar e às vezes não conseguimos enxergar mas ele disse olha eu vou conseguir aquilo ele é muito objetivo nas coisas esse cara Sebastião e é como a vida deveria ser buscada só que assim o universo ele é uma inteligência conforme a compreensão dele conforme até eu vou citar aqui o Prembaba também diz isso ó se a gente segue o fluxo mas com objetividade sabendo o que realmente quer o universo dá um jeito de realizar o universo ele não julga agora o universo dá um jeito de transformar aquilo que você tem a verdadeira clareza em realidade o universo encontra forças para realizar o que você deseja desde que tudo esteja muito claro definido a questão é que às vezes a gente e eu falo isso as pessoas de um modo em geral eu posso também fazer isso mas às vezes a gente está pensando em algo e de repente é distraído por outras coisas e perde o foco mas o universo ele pode realizar o que você deseja desde que você tenha objetividade e persiga agora sim não necessariamente você vai buscar de uma maneira obsessiva você precisa dizer olha eu quero isso e deixar que o universo vai e aí você o que você vai fazer trabalhar fazer as suas fazer com que as suas habilidades transformem aquele objetivo em realidade e deixar que o objetivo está lá o universo já sabe o que que é agora ele vai lhe preparar para aquilo para aquele momento vai chegar o momento não é no tempo que às vezes a gente gostaria e ele diz isso e quando a gente fala aqui que nós estamos na sala de gestão de ideia eu percebo exatamente isso nós estamos pode ser pode ser eu não sei se no começo o Gilvaldo pensou nisso mas pode ser que nós estejamos aqui criando uma bolha no universo e eu acredito nisso nós estamos criando um movimento naturalmente nós estamos criando um movimento que para além de ser um desejo pessoal para além de ser um a resolução de ou para além de ser um momento de sobrevivência nosso dentro da pandemia ele é também um momento de crescimento de consciência pessoal mas de interferência no inconsciente coletivo da sociedade e se a gente produzir e se a gente a medida que a gente vai realizando nós já estamos na quadragésima quinta edição sexta quadragésima sexta edição quanto mais a gente faz e quanto mais pessoas a gente convida mais pessoas a gente vai compartilhando com mais pessoas a gente vai compartilhando essas ideias e o universo nós estamos provocando o universo a uma outra energia e o universo essa e eu tenho falado aqui para vocês assim aí onde é que está a nossa capacidade de discernimento isso aqui é uma coisa gigantesca cara você reunir pessoas de várias linhagens aqui de várias visões e todo mundo contribuindo você vê alguma coisa no final está todo mundo aprendendo está todo mundo que bom fortalecendo o outro complementando o outro esse cara é uma coisa muito gigantesca é uma semente que vai ser uma coisa muito muito frandosa o nosso crescimento individual porque aqui nós estamos discutindo coisas profundas estamos discutindo coisas profundas para o nosso crescimento entender essa bolha entender as águas em que nós estamos se ainda são as mesmas e que tipo de peixe nós nos transformamos nessas águas então isso aqui é uma coisa muito gigantesca eu pensei até eu até falei com os meninos com as vezes eu vou lançar aqui para vocês eu não sei se o Martins está por aí ele está muito calado eu pensei assim que nós cada um de nós produzíssemos um vídeo falando dessa experiência e que nós fizéssemos um documentário por exemplo eu tenho um particular interesse por esse momento que nós estamos vivendo eu pedi para o Ozeias fabricar um personagem na escola também eu estou tentando fazer isso o que o aluno por exemplo tem uma aluna que ela vai fazer um documentário foi uma coisa muito rica lá na sala ela ficou muito feliz ela vai tipo assim como é que eles estão sobrevivendo uma coisa que está acontecendo eu falei lá no programa eu já falei aqui uma coisa que está acontecendo que a gente não está vendo que é muito importante o renascimento dos jardins as mulheres se dedicando às flores às plantas o Nelson está se dedicando isso ele pode até falar isso é uma coisa rapaz isso é uma coisa gigantesca é muito mais do que a gente imagina porque está todo mundo perdido todo mundo pateando e se nós conseguimos chegar aqui falar disso se você se dedicar a cuidar das plantas porque veja bem as árvores as árvores é aquilo que merece ser chamado de homem de consciência aquilo que nós nos encantamos nós somos as criaturas é a árvore a consciência ela vem das árvores dos chás das ervas entendeu das viagens xamânicas as árvores estão no meio entendeu eu tenho isso então são referências não é à toa que a árvore está em todos os livros sagrados como referência e é muito importante as referências a árvore as árvore e é muito importante Obrigado.